Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estamos aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde. E o vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um teste que eu vou fazer. Mudei de ideia, né? Porque o que acontece? Antigamente eu fazia dia do lixo, refeições livres pra comer pizza, lanche ou qualquer coisa assim, né? De comida industrializada, ultraprocessada, que qualquer pessoa sabe que é prejudicial. Mas, enfim, eu fazia isso de forma esporádica pra não prejudicar tanta saúde, até porque nós somos o que fazemos na maior parte do tempo. E mês que tá passando agora, né? De setembro pra outubro eu fiquei três semanas sem nenhuma refeição livre, comendo totalmente limpo, né? Só carnes, legumes, vegetais, enfim, comida natural e de verdade. E eu iria ficar mais uma semana e depois iria voltar ao normal, né? Fazia um fim de semana de refeição livre, né? No sábado, à noite, domingo, mais umas duas ou no máximo três, né? Café da manhã, almoço e jantar. Mas geralmente eu fazia só duas do domingo. E, enfim, ficava uma semana sim e uma semana não. Ou seja, a cada duas semanas eu fazia dia do lixo, né? Digamos assim. Mas eu vou mudar, eu vou fazer um teste, porque em novembro eu vou fazer alguns exames, né? Pra fazer realmente um check-up geral de marcadores inflamatórios, metabólicos, hormonais e tudo mais. Só que assim, eu vou fazer o exame e esquecer. E aí, esquecer assim, né? Eu vou praticamente guardar na gaveta, colocar na planilha de Excel e vou dia a dia construir realmente uma saúde, melhorar aquilo que eu posso melhorar e realmente suplementar aquilo que eu puder suplementar, que eu estiver deficiente. Enfim, pra realmente buscar uma saúde de excelência e vou repetir os exames provavelmente daqui a um ano, né? Ou seja, em novembro, dezembro do ano que vem e vou ver a diferença que deu e vou postar aqui pra vocês também o antes e depois, claro que vai demorar bastante mas eu vou fazer um vídeo também sobre cada um dos meus exames sobre os marcadores o que cada um significa como o meu nível está quais estão bons quais estão ruins quais estão excelentes quais estão péssimos e vou passar o parâmetro aí geral de tudo aquilo que eu já estudei desde 2015 até hoje beleza? Inclusive sobre marcadores sanguíneos quais são os níveis realmente normais de valores de referência os valores ideais enfim estou fazendo esse vídeo aqui perto da minha escola eu estou tentando assim falar realmente tudo que eu quero passar pra realmente não ter cortes ou se tiver, ter o mínimo possível, né? Mas enfim, basicamente é isso eu vou fazer esse teste eu iria ficar mais aí uma ou duas semanas sem lixo e depois voltar semana sim semana não com o dia do lixo com refeições livres mas eu mudei de ideia agora no próximo fim de semana eu vou fazer refeições livres vou voltar e vou fazer toda semana igual eu fazia até um mês e meio atrás antes de extrair os dentes, né? e aí, só que eu vou fazer isso pra esse teste porque até o mês passado meu estilo de vida era assim eu fazia semana toda semana refeições livres e toda semana dia do lixo então como eu fiquei aí três, quatro semanas os meus marcadores vão ter melhorado só que não vai ser aquilo que de fato eu sou porque depois eu vou voltar semana sim e semana não com o dia do lixo querendo ou não eles vão piorar um pouquinho ali no curto prazo então eu preciso ter o parâmetro de como realmente eu era pra depois entrar nesse meu novo estilo de vida nesses meus novos hábitos de fazer semana sim e semana não com uma ou outra exceção, né? de talvez ter alguma semana seguida devido a algum casamento algum aniversário e assim por diante mas basicamente é isso eu vou voltar aí a partir do próximo fim de semana a comer dia do lixo fazer dia do lixo comer refeições livres, né? semanalmente até o dia que eu for fazer exame que vai ser na primeira ou segunda semana de novembro né? e aí depois vou fazer um vídeo também sobre cada um desses exames e aí claro vou manter o conteúdo aqui do canal sobre saúde em geral como melhorar seu dia a dia sua qualidade de vida o que você pode fazer pra melhorar suas questões de saúde e aí quando chegar no que vem eu repito esses exames com certeza eu vou fazer outros também pra ter um parâmetro aí do antes e depois o que que melhorou o que que talvez piorou se teve alguma coisa que piorou que eu acredito que não vai ter ou se tiver vai ser um ou outro mas eu acredito que aí 70, 90% ou seja a extrema maioria vai melhorar ou seja no fundo a saúde vai ter melhorado beleza? basicamente é isso espero que vocês possam acompanhar essa série também sobre o meu dia a dia sobre o que que eu faço os hacks que eu coloco no meu dia a dia pra melhorar minha saúde enfim os hábitos de biohacking né? que eu faço pra realmente hackear digamos assim a fisiologia a biologia a genética e realmente fazendo com que a epigenética se sobressaia né? porque talvez você tenha um gene específico de determinada doença mas talvez o gene é como se fosse uma arma a arma por si só não atira sozinha você precisa apertar o gatilho e apertar o gatilho é epigenético ou seja o que que você faz com seus hábitos de vida você está apertando o gatilho pro gene se manifestar dessa determinada doença desses determinados sintomas ou você está desapertando o gatilho com hábitos de vida saudáveis com prática de exercício físico com alimentação saudável e assim por diante basicamente é isso galera espero que vocês acompanhem essa série se você tiver alguma outra sugestão também nesse quesito de exames o que que vocês querem que eu mostre do meu dia a dia do antes e depois de alguma coisa enfim estou à disposição estou aberto pra ouvir sua sugestão e também colocar em prática pra me desafiar me superar e melhorar dia a dia beleza? sucesso pra todos nós uma saúde de excelência pra todos nós e até o próximo vídeo falou! e aí 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 e aí